A Bizarra Cópia Vietnalita de Mônica Hi I'm Peck, e bem, eu acho que eu não preciso dar introduções né? Todo mundo conhece a turma da Mônica, Mônica com certeza é a animação brasileira mais famosa já feita E claro que assim como tudo que faz sucesso, acaba gerando pessoas querendo uma fatia daquele sucesso E com a nossa querida Mônica, não seria diferente? Se eu te contar esse roteiro, isso te lembra algo? A cópia em questão conta a história de Moa Moa Que ama seu coelho, e tenta acertar Salmau e Doudou Tem também a menina Melancia, que gosta de comer melancias Salmau, gosta de roubar e jogar os coelhos de Moa Moa E Doudou, que tem medo de chuvas, vive e se escondendo de chuva Isso te lembra algo? Pois é, é basicamente os personagens de Mônica, só que com outro nome Eu acho que de todos os vídeos de cópias que eu já fiz em questão Esse é o que realmente mais pode ser enquadrado como uma cópia E eu tô falando sobre a bizarra Moa Moa Toys Uma cópia vietnamita de Mônica Moa Moa Toys É o ctrl-c com o trovê na cara dura Tem até um coelhinho no fundo Olha, eles copiaram até a aberturinha Vai ser uma decepção O primeiro episódio de Moa Moa Toys é esse daí Essa personagem, chamada Moa Moa Está correndo atrás do Cebolinha Loiro E do Cascão Oriental, sei lá Eles param no meio de um penhasco O Cascão Oriental saiu voando Pra fugir da Moa Moa, o Cebolinha Loiro O Cê Lourinha Se joga na água Mas a Moa Moa pesca ele como uma vara de pesca E talvez você pense que a animação até que não esteja tão ruim assim Apesar de ser um pouquinho de baixo orçamento É uma animação bonitinha né Pois bem, é aí que vem o plot twist Esse episódio é idêntico ao episódio 15 de Turma da Moa Moa Toys É a exata mesma coisa Se a gente colocar lado a lado Tem até os mesmos frames Mas enquanto Moa Moa Toys tem cores lindas e vibrantes Com um toque meio minimalista Moa Moa Toys usa cores meio mortas Sem vida Eles até tentam trabalhar mais em cenários Mas fica uma coisa tão xoxa que apende sem graça O que mais me perturba sabe o que é Moa Moa Toys não tem diálogo Então você pode assistir em qualquer país Sem a barreira da língua Não é à toa Que é uma das versões mais populares da Moa Moa Toys Então qual o sentido de assistir Moa Moa Toys Sendo que é só você assistir o original E não é como se eles estivessem apenas se inspirando Não eles literalmente copiaram o mesmo roteiro do episódio A ponto de ser idêntico se colocarmos lado a lado Então por que tá ligado? Os caras não tiveram todo o trabalho de pegar e animar Então por que eles só não animaram algo original? Na real eu sei sim por que eles não fizeram isso Mas mais pra frente eu te mostro por que eles não tentam fazer episódios originais Mas continuando Eles pegaram os episódios de Mônica E animaram frame a frame O que eu tenho certeza que deve dar mais trabalho Do que simplesmente roteirizar algo original Tudo isso pra no final ficar um resultado totalmente porco Que não chega nem aos pés do original Pois é amigos Além dos episódios serem idênticos Os efeitos sonoros também são Eu mesmo coloquei dois vídeos juntos pra ver E o som não ficou sobreposto com um mais alto que o outro E nem nada O som ficou apenas mais alto Isso porque ambos usam o mesmo efeito sonoro Então você não escuta nenhuma diferença O que me leva a teorizar Que eles só animaram por cima mesmo Ou talvez nem animaram hein Só tacaram os personagens ali e fizeram um motion track Que caso você não saiba Motion track é um efeito usado Pra um objeto seguir o outro Assim fazendo eles terem o mesmo movimento Sem você precisar movimentar o objeto manualmente Eu não desconfiaria que Moa Moa Toys Foi feito inteiramente assim Porque a movimentação de câmera Objeto e personagem É a mesma O mais engraçado É que mesmo apesar de tudo isso Os movimentos ainda são tão duros Monika Toys Apesar de ser simples Tem uma animação bem fluida E gostosinha de assistir Os episódios são curtinhos Então você assiste vários numa tacada só Moa Moa Ao menos comigo Isso não rola Já que além de ser uma cópia de episódios já existente de Monika É inferior visualmente falando Tipo Monika é lindo Os personagens são simples Mas com um visual extremamente reconhecível As cores são vibrantes E a paleta se mistura As cores se misturam De uma forma muito harmônica Tem até um trocadilho Apesar de ser basicamente cores padrão Sem sombra Agora Moa Moa Olha esse tom de verde nojento As cores são mortas Os personagens não combinam com o background As sombras às vezes desaparecem Os designs dos personagens deixam eles tão sem personalidade É tudo tão ruim Não tem nada original O próprio design deles São apenas um copia mas não faz igual Já que a própria Moa Moa É uma imitação de Monika O que é engraçado Já que a Monika tem esse design específico Por causa dos bonecos da turma da Monika Principalmente aqueles miniaturas Ou agarradinhos Que tinham esse design Com um corpinho E um cabeção Por isso o nome Monika Toys Já que Toys Significa brinquedo E Moa Moa tem esse design Só porque sim mesmo Já que eles não se inspiraram em nada E sim na própria Monika Isso aí Nossa que bagulho ridículo Meu Deus E o que ele tá na mão A falsinha Ah um banhinho Essa aí Ela vai saber o que é isso Uau Que merda O pior de tudo É que eu realmente não consegui entender Como a animação de Moa Moa Toys Consegue ser tão ruim Em alguns momentos Considerando que Eles basicamente Só precisavam copiar E reproduzir os elementos E o estilo de animação Dos episódios originais De Monika Toys Parece que a tarefa De criar algo minimamente decente Não deveria ser tão difícil Mas de alguma forma Inexplicável Alguns episódios de Moa Moa Toys Acabam sendo tão travados Desajeitados E mal animados Que chega a ser desconfortável De assistir E olha que eu não sou Nenhum grande crítico A de animações E nem pretendo ser Aquele tipo de pessoa Que vem aqui Julgar o trabalho Dos outros De maneira profissional Eu sou apenas um cara normal Dando a minha opinião Sincera como espectador Mas é exatamente aí Que está o problema Eu sou apenas um Enquanto o Moa Moa Toys Provavelmente foi produzido Por um estúdio O que significa Que existe toda uma equipe Profissionais Responsável Por desenvolver Essa animação Com todos os recursos É de se esperar Que o resultado final Fosse algo No mínimo Decente Algo que não Fizesse o público Se perguntar O que deu errado Aqui E nem é como Se fosse uma animação Complexa Tá ligado Com vários movimentos Hiper trabalhados Como personagens E background complexo É uma animaçãozinha básica Que muita gente Que está assistindo aqui Eu tenho certeza Que consegue fazer melhor No Flip Studio Que eu estou falando Sobre Moa Moa É ao mínimo Pô Não custava nada Ao menos a animação Ser fluidinha Vocês já estão copiando E conseguem fazer pior E no entanto O que recebemos É algo que claramente Deixam muito a desejar Isso me faz pensar Será que faltou Dedicação Cuidado Ou Talvez mesmo Até um pouco de paixão Pelo projeto Porque honestamente Que foi entregue Parece estar muito longe Do potencial Em que uma equipe De animação É algo capaz De alcançar Não é apenas um episódio Ruim Ou uma falha ocasional É uma sequência De escolhas Duvidosas Que faz o produto final Ser algo que beira O amadorismo Mesmo Com uma possível Estrutura de estúdio Por trás Eita cebolinha de calcinha Gente Nossa A animação Deu uma decaída Travadíssimo Deu uma decaída boa Olha isso Meu Deus Deu uma decaída sinistra E olha que a gente Estava numa merda Já tava ruim O engraçado É que de começo Eles até tentaram Fazer uns cenários Mais elaborados Diferente da Monica Toy Onde os cenários São basicamente Uma cor sólida Porém Em certos momentos Eles simplesmente Desistiram E aí começaram A fazer isso tudo Esse cenário Mais minimalista E com cores sólidas A diferença É que sempre É umas cores Muito aleatórias Nojentas Sem vidas Eu sei que ficar comentando Sobre a qualidade Da animação É chover no molhado Porque vocês que estão assistindo Perceberam que o negócio aqui Não é dos melhores Todo mundo já entendeu Que a animação de Moa Moa Toys Deixa muito a desejar Mas é que isso aqui É realmente muito ruim Erros de animação São constantes Ao longo dos episódios E não é só Aquela escorregada Aqui e ali São erros Que chegam a ser gritantes Que fica difícil de ignorar Como é que Por exemplo Se explica A troca Da cor dos olhos Da personagem principal Esse é o tipo De erro básico Que qualquer pessoa Com o mínimo de atenção Deveria ter percebido Antes do episódio Ser finalizado E publicado Falta uma revisão Aí hein Isso nem é um detalhe pequeno Sabe Estamos falando De uma das características Mais evidentes Fundamentais De um personagem principal Trocar a cor do olho Não mostra só Uma falta de atenção Dos detalhes Mas também Uma possível ausência De controle de qualidade No processo de produção É quase como se Em algum momento Alguém olhasse Para o trabalho E dissesse Ah tá bom assim Ninguém vai notar Mas nós notamos Acho que eu estou exagerando Um pouco Uma cópia da Monica Vietna Vita Gente Eu quero saber Por que o olho da Monica É verde Água sanitária Verde e água sanitária Caramba Ah virou azul do nada E muda E muda cada vez Que ela pesca É verdade Mudou de cor E muda cada vez Que ela pesca E muda cada vez Que ela pesca Gente que precariedade Gente que animação Ela vira a cabeça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é possível Não é possível Isso Não é possível Isso Não é possível Isso Não Mas se isso fosse no gibi Eu não duvidaria Que o Maurício de Souza Fizesse isso É Realmente Eu duvido Que o Maurício Metesse essa Mas será que Não Monica e Toys fizeram isso também. Deve ter feito, né? É tudo uma cópia? Ai, não. É tudo uma cópia, provavelmente. Mas assim, depois do Chico um beijo bombado sem camisa, eu não duvido mais de nada, Maurício disse. Tem aquele episódio lá que o Cebolinha parece pelado, que foi até banido, tá ligado? Tem. Ele fazendo, se eu não me engano, pipi. É, só que ele tá com o cabelo penteado igual o da Mônica. Aí a mãe do Cebolinha acha que é a Mônica. Esse episódio é engraçado. Aí baniram o episódio. Meu Deus, meu Deus. Moa Moa ficou no ar por relativamente pouco tempo, já que, obviamente, a equipe do Maurício de Souza Produções viu e meteu-lhes o processinho. A gente não sabe exatamente qual foi o status do processo, nem como isso funcionou, mas, por conta disso, muitos episódios de Moa Moa saíram do ar. E adivinha, Moa Moa virou uma peça de Lost Media. Alguns malucos aí foram atrás de procurar e, na real, hoje até tem bastantes episódios que foram encontrados, mais da metade, inclusive, mas tem uns que ainda são Lost Media e que provavelmente não vão ser achados tão cedo, até porque a equipe original dificilmente vai disponibilizar algo que fez eles serem ameaçados de processo, né? Mas, se você acha que eles resolveram encerrar por aí, estão muito enganados, porque isso inspirou eles a tentarem algo diferente. Após o término de Moa Moa Toys, os criadores da série lançaram um novo projeto chamado Moa Moa and Friends, e a série estreou no YouTube no final de 2019 e conta com um total de 26 episódios. Seu primeiro episódio, intitulado Scary Ghost, alcançou mais de um milhão de views e, diferente de sua predecessora, os episódios de Moa Moa and Friends apresentam um conteúdo mais original, com uma duração superior a um minuto cada. No entanto, apesar desse esforço pra fazer algo novo, a série parece ter se perdido um pouco o seu rumo ao longo do tempo. Não, mas uma coisa, eles copiaram até o nome, né? É. Porque em inglês... Em inglês é Monique and Friends. É. Copiaram até o nome, né? Descarados. E o que a gente pode falar de Moa Moa and Friends? Bem, é difícil dizer algo positivo, sinceramente. Que a série é bem ruim. Não há nada a que ser discutido aqui, pra ser sincero. Mas, ironicamente, a série parecia funcionar melhor quando estava tentando copiar o estilo e o formato de Monica Toys. Pelo menos, quando eles ainda estavam se inspirando, entre muitas aspas, nas obras original, do Maurício de Souza, havia uma base sólida pra se apoiar. Quando resolveram seguir um caminho mais original, o resultado foi... Desastroso, pra dizer o mínimo. Os episódios dito originais, entre aspas, de Moa Moa and Friends, acabaram sendo ainda piores do que as cópias, já que eles são incrivelmente mal feitos e deixam a desejar em praticamente todos os aspectos que você espera de uma série animada de qualidade. O roteiro, por exemplo, é extremamente raso, sem nenhuma profundidade nos diálogos ou nas histórias. Bom, o diálogo, entre muitas aspas também, porque tudo nesse desenho é entre muitas aspas, já que as falas são basicamente álculos aleatórios que eles provavelmente pegaram na internet. Parece que tudo foi escrito às pressas, sem qualquer preocupação em criar algo cativante ou minimamente interessante para o público. Além disso, a animação em si é simplória e mal acabada. E o pior, é cheia de imagens retiradas da internet que muitas vezes não se encaixam num estilo ou no contexto dos episódios, criando uma sensação de desleixo visual. A verdade é que em termos de produção, more money with friends é bem ruimzinho mesmo. A única coisa que pode ser vista como um ponto positivo é o fato de que ao menos eles tentaram fazer algo original. Há um certo mérito na tentativa de criar um conteúdo próprio sem depender inteiramente de copiar uma obra já estabelecida. No entanto, essa tentativa de originalidade não foi suficiente para salvar a série. De resto, não há muito o que elogiar. O esforço em ser original, infelizmente, é a única qualidade redentora, porque de todo o resto, desde o conceito à execução e até a animação e roteiro deixou muito a desejar. já tem um cenário, ó, vai. Evoluíram. Meu Deus, animação travadíssima. Mas é aqueles cenários que a gente pega a PNG do mundo. É, pior que aí mesmo. Pra escolher. É isso mesmo. Por que que essa criança tá dirigindo? Nossa, só volante na qualidade horrorosa. Volante cortado. O desenho de que supostamente é pro ser original. Nem é tão original assim, vamos ser sinceros. Tirando os personagens que meio que são as únicas coisas que fizeram, o resto é tudo imagem claramente tirada do Google e muita delas são todas má cortadas com pedaços flutuando, itens com um estilo de artes completamente diferente e às vezes as qualidades diferentes e a história entre aspas né porque a história isso aqui nunca teve é apenas um grande bait já que são tudo tão sem sal feito pra chamar atenção de bebezinho bem similar àquelas animações da Elsa Gate na época sombria do YouTube. São tudo completamente sem vida e sem carisma e nesse episódio aí que a gente tava assistindo a Moa Moa e o Cebolinha Loiro batem o carro e sim, eles dirigem porque apesar de eles terem essa aparência infantil agora eles são maiores de idade tanto que em uns episódios a Moa Moa fica grávida eu acho sei lá não entendi muito bem mas eles entram nesse castelo aí e encontram essa vampira eu acho que parece ser mais a Mônica do que a própria Moa Moa nossa, bateu o carro quem diria que a criança dirigindo ia bater o carro nossa, você viu o erro de animação ali parecendo um pedaço da árvore junto eu hein a árvore mal recortado nossa, bagulho tudo mal recortado meu Deus do céu nossa, tava melhor quando eu copiava a Mônica você ouviu isso? o que? o raio bateu no chão e o efeito ficou cortado é, não reparei tá tudo mal recortado esse negócio e bem basicamente depois disso essa Mônica 2.0 tenta enganar eles de várias formas mas no fim a Moa Moa e o Celourinha acabam destruindo o castelo e tacando fogo nela meu Deus e destruindo o castelo dela e então eles fogem dela no carro deles que foi magicamente consertado por fantasmas por algum motivo talvez eu esteja pegando um pouco de pesado demais com essa animação porque claramente esse desenho não é feito pra mim como público-alvo mas sendo honesto dos episódios originais esse ainda ao menos tem um certo roteiro já que depois disso meio que vai tudo pra água baixa a animação consegue ficar mais simplória e o roteiro fica sem sentido total bom os episódios seguintes de Moa Moa vão ficar nessa linha tênue entre ser uma animação de baixo orçamento pra chamar a atenção de bebezinhos com roteiro fraco e raso uma animação medíocre com imagens claramente pegadas na internet e não tem muito o que fazer e nem tem muito sobre o que ficar falando aqui então não vou me estender porque esse é aquele tipo caso de desenho feito pra chamar a atenção de bebezinho com cores hiper coloridas na tela o que eles chamam lá fora de brain rot mas eu chamo de desenho de lavagem cerebral que deixa quem tá assistindo igual um zumbi na tela por causa daquele monte de estímulo visual ou tentativa dela ao menos o que é mais irônico de tudo isso é que Moa Moa chegou a alcançar um grande público até então eles até poderiam conseguir rivalizar com Monica Toys se eles tentassem se basear neles porém com uma história um enredo originais mas não conseguiram e se tornaram apenas uma sombra de turma da Monica é um pouco emocionante ver uma animação brasileira tão famosa ao ponto de ganhar cópias apesar de tudo mas Moa Moa não chega aos pés de Monica tudo em Monica Toys acontece porque já tem uma construção prévia dos personagens o Cascão não gosta de água a Magali é comilona e os episódios giram em torno disso já com Moa Moa não tem uma base para os seus personagens eles simplesmente copiavam o que os personagens de Monica faziam tanto que quando eles tentaram se tornar mais originais a característica mais marcante da Monica e do Cebolinha a característica mais marcante da Monica e o Cebolinha de brigarem na versão da Moa Moa se perdeu totalmente com eles sendo simplesmente dois personagens aleatórios que só reagem conforme as coisas acontecem em volta sem nenhuma características próprias engraçado é que Moa Moa estava numa plataforma de streaming ou sei lá o que é isso chamado IKLYL da China Rei o racho então meio que eles estavam ganhando dinheiro eu não sei exatamente como funciona essa plataforma mas eu vi que estava no catálogo Kung Fu Panda lá então é algo tecnicamente oficial então eles poderiam fazer algo melhor só não quiseram mesmo sinceramente é uma animação totalmente aleatória infantilzinha e se não fosse uma tentativa de ser uma cópia de Turma da Monica isso provavelmente eu nem estaria fazendo esse vídeo e agora estaria totalmente despercebido já que é só uma animação completamente cheia de estímulo visual aleatório ai gente eu tenho minhas opiniões para dar sobre o meu amor posso começar? diga diga suas opiniões fortíssimas vamos lá de uma artista né um artista que não é não é renomado mas é um artista né que me conhece sabe a gente conhece sabe o ilustrador o ilustrador que eu sou eu tenho duas coisas para falar estava o que? tirar 10 minutos para ir no Ibispe fazer um cenário decente não o pior é que isso aí está num serviço de streaming então tipo assim eles ganharam dinheiro eles estão sendo pagos para fazer isso eles só não quiseram mesmo vocês estão ganhando dinheiro mas bem diga aí suas opiniões fortíssimas sobre moa moa toys também deixa um like no vídeo se não deixou se inscreva para mais vídeos e considere se tornar membro custa só um real e você tem acesso a vídeos exclusivos e a todos os vídeos antecipadamente é isso veja o vídeo que está aparecendo aqui do lado que eu acho que você vai gostar mas é isso eu vou ficando por aqui valeu falou é nóis e tchau 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 tchau